Vou te explicar como trabalhamos. Você já ouviu falar dos bancos digitais? E as corretoras digitais de investimentos? Escritório de contabilidade digital? E as plataformas digitais que revolucionaram seus segmentos? Pois é, são os novos negócios para este novo mundo. Mais criativo, mais colaborativo, mais digital, mais eficaz, mais conectado, mais rápido, bom. E sobre nós? Somos um escritório de advocacia digital. As coisas por aqui funcionam da seguinte forma. Você solicita um atendimento, ligamos para você, conversamos sobre o seu caso e tiramos as suas dúvidas. Havendo interesse, você pode nos contratar e mandaremos por WhatsApp os documentos que vamos precisar. Você nos envia digitalizado por e-mail, WhatsApp ou correios, como você preferir. E dessa forma, passaremos a cuidar do seu caso. Você deve estar se perguntando. E quando eu quiser informações sobre o meu processo ou tiver dúvidas? Será uma honra lhe atender quantas vezes quiser. Temos um saque, serviço de atendimento ao cliente, disponível via WhatsApp e e-mail. Ou ainda por telefone, através do nosso 0800. Para você ligar e não precisar pagar nada por isso. Ou seja, quando você quiser conversar, estaremos aqui. E se for necessária uma audiência na sua cidade, sem problemas. Um advogado será direcionado. Somos parceiros da Jurídico Certo. E contamos com mais de 130 mil advogados qualificados em todas as cidades do Brasil. Está pensando que nós cobramos muito caro, certo? Nossos advogados são altamente capacitados. Seria muito justo cobrar o preço de mercado. Mas a verdade é que o nosso preço não chega a 10% da tabela padrão. Além do mais, entendemos a função social do nosso trabalho. E temos condições diferenciadas para cada caso. Somos a Acadrole e Maruane Advogados. Seja bem-vindo à Era da Advocacia Digital. A sua satisfação é a nossa. Com o propósito de lutar pelo direito dos segurados do INSS, Dr. Gelson Acadrole deu início às suas atividades junto ao direito previdenciário na cidade de Sarandi, em 1975. Época essa em que não se falava em direito previdenciário nas faculdades de direito. No início da década de 80, já tendo constituído seu próprio escritório, a Acadrole Advocacia, o advogado seguia então os mesmos ideais, dedicando-se a estudar e conhecer cada vez mais a fundo toda a legislação relacionada à Previdência Social, especialmente após a promulgação da Constituição da República em 1988 e da publicação da Lei Básica da Previdência Social em 1991. Durante toda a sua trajetória, a Acadrole Advocacia seguiu seus propósitos de questionar, debater e argumentar sobre os mais polêmicos temas relacionados à aposentadoria especial, auxílio-doença, bem como outros direitos dos segurados do INSS. O resultado de um trabalho sério e competente veio com a conquista de alguns importantes prêmios na área jurídica, conquistados ao longo desses 43 anos de história e engajamento com o direito previdenciário. Eu praticamente defendi já um setor especificamente só de revisões. O cliente se aposentou, vamos revisar. Sou muito detalhista e gosto de fazer a coisa bem certa, você vai sempre encontrar algum tipo de erro. Esses erros do INSS, a maioria vem do próprio INSS. Ah, o servidor tem culpa. Não é o que o servidor tem culpa. O servidor entrou há um ano, dois, eu com 40 anos de experiência, estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou sempre aprendendo ainda no direito previdenciário. Hoje, o fundador da Acadrole pode orgulhar-se por ter como seu colega de área, seu filho, o advogado Rodolfo Acadrole Neto, que resolveu seguir os passos do pai, tornando-se também um especialista na área. Pós-graduado em direito previdenciário, hoje ele dá continuidade a esse trabalho tão importante, ao lado do sócio Dan Maruani e de todos os escritórios associados, situados em inúmeras cidades espalhadas pelo Brasil. Escritórios com a mesma missão traçada e defendida pelo precursor Dr. Gelson Carlos Acadrole. A luta pelos direitos dos brasileiros junto ao INSS. Desde muito cedo eu percebi o quanto o nosso trabalho era importante e necessário para a dignidade dos nossos clientes. Pessoas que após uma vida inteira de contribuição enfrentavam grandes dificuldades para ter suas aposentadorias concedidas em conformidade com aquilo que lhe era de direito. Eram N questões, aposentadoria especial que não se conseguiu comprovar, perícias médicas negadas pelo INSS, benefícios concedidos em valores menores, enfim, aquela problemática histórica que o INSS enfrenta. E sensível ao valor do nosso trabalho e o quão importante ele seria para os segurados de outras cidades, nós desenvolvemos uma rede de escritórios parceiros onde atuamos conjuntamente em prol dos nossos clientes. Nós sentimos que assim estamos fazendo a nossa parte e como consequência temos mais segurados satisfeitos com seus benefícios junto ao INSS, mais tranquilos, mais felizes. Esse é o nosso propósito. Boa noite, doutor Rodolfo. Eu fiquei muito feliz de saber que essa produção de pessoas maravilhosas que sabem trabalhar vai cuidar de mim, vai cuidar dos meus negócios. Eu agradeço muito. Já começou pela Érica, a doutora Érica, uma menina maravilhosa, me tratou super bem. E ela me disse que ela ia passar todas as coordenadas e de fato ela fez isso. E graças a Deus eu mando um forte abraço para ela e para todos. Muito obrigada. Minha esposa ouviu tudo. Nossa, que maravilha. Nossa, que atenciosos. O trabalho deles é trabalho digno. É trabalho digno. A gente percebe isso, sentindo o coração, sentindo, não tenho nenhuma dúvida. Eu agradeço muito, eu sou órfão de pai e mãe. Não tenho dois irmãos na família, mas eu tenho pessoas maravilhosas que ainda têm bastante amor no coração, que é vocês, tá? Muito obrigada de todo o meu coração. Eu conheço bastante pessoas, tudo pessoas que estão realmente necessitadas de ter advogados assim, que tenham essa coragem e esse amor, esse humanismo, tá? Então eu vou passar para vocês, pode ter certeza disso, tá? Muito obrigada, então. Para mim, você é um Bernardinho da seleção de vôlei. O Bernardinho, quando ele dá uma orientação à equipe de vôlei, às vezes ele parece ser duro, sabe? Mas não tem quem não chegue à excelência ao lado do Bernardinho. Então é isso que eu quero dizer para você, para você sempre se sentir à vontade para falar o que você quiser falar, porque eu sempre vou encarar. Obrigada, porque eu vou melhorar, eu vou crescer com isso. Eu estou aqui para aprender, humildemente eu estou aqui para aprender e para chegar à excelência, à excelência que você já chegou, porque eu fui acompanhar você, eu não te conhecia e aí fui acompanhar você no YouTube, fui acompanhar você na internet e eu falei, meu Deus, obrigado, eu estou com uma pessoa que já está num nível de excelência absurdo, tá bom, querido? Um beijo, fica com Deus. Érica, boa tarde. Muito obrigado pela informação, pelo retorno, né? Obrigado pelo feedback em relação ao processo lá. Eu confesso que ontem à noite eu dei uma olhadinha nisso, porque eu falei, pô, será que esqueceram de mim e tal? Mesmo você falando que consulta diariamente, né? Mas, pô, me surpreendeu novamente, de maneira muito positiva. Muito obrigado, desejo um excelente final de semana para você, para o doutor também. E aí E aí E aí E aí